Uma operação de combate à criminalidade que foi realizada no fim de semana na cidade de Simonésia Armas de fogo, drogas e um adolescente de 16 anos foram apreendidos Durante uma incursão da escadaria José de Andrade, feito verificação de uma casa abandonada foram encontrados quatro jovens nos fundos desse imóvel Durante busca pessoal desses menores, foi localizado um revólver com os menores municiado com seis munições intactas Ainda durante as buscas foi localizado mais uma arma de fogo, um revólver Kalimpo .28 com seis munições intactas, esse menore foi apreendido foi localizado também uma quantidade de drogas, 18 pedras de craques e ao todo 12 munições, 12 revólver e as 18 pedras de craque O material menor foi apreendido e caminhado para a delegacia de Manoçu